Um evento especial com o objetivo de conscientizar a população sobre o transtorno do espectro autista foi realizado no Vale do Aço. A ação aconteceu na estação ferroviária de Ipatinga. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira embarcaram na iniciativa e trouxeram a reportagem que está aqui. Pode balançar. Atenção, senhores passageiros. Sejam bem-vindos, tomem seus assentos e tenham uma boa viagem. Próxima, velho. É, tipo a velho. Centenas de passageiros são transportados diariamente no trem Vitória-Minas. E hoje essa viagem está um pouco diferente. O mês de conscientização do autismo, que é todo mês de abril, está assim, levando informação a todos. A ação de iniciativa da Câmara de Ipatinga contou com o apoio da Vale e faz parte do mês dedicado à conscientização do autismo. É levar conhecimento às pessoas que não sabem dessa causa. Muita gente pode não entender o que é o autismo, muita gente não tem certeza que muitas pessoas não entendem o que é isso. E só criminalizam outras horas, tem um preconceito muito grande sobre o assunto. Então o objetivo da Câmara é unir com a empresa parceira, que é a Vale, que abriu essas portas, vão ter pessoas de todas as classes sociais dentro desse trem, e recebendo uma notícia importante. É o nosso papel, enquanto empresa privada, levar conhecimento por meio de um trem que é utilizado por muitas pessoas. E o nosso papel é sim levar esse conhecimento a esse público integrado ao poder público. Nos vagões do trem, os passageiros foram surpreendidos com informações que desmistificam o preconceito e levam o conhecimento sobre o autismo. O presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Ipatinga e também pai de autista, explica que ainda há muito mito em torno do transtorno do espectro autista. O grande público que passa pelo trem da Vale, isso nos abriu esse horizonte, a oportunidade de falar com mais gente, explicar de uma maneira bem simples, por isso a panfletagem, por isso um vídeo explicativo, para que as pessoas tirem aquele mito de que o autismo é uma coisa de outro mundo. Nós convivemos com ele e que o principal meio hoje da gente lidar com isso é o diálogo e o acolhimento. Nos vagões, os passageiros mostraram que quanto mais informação, melhor. O que você acha de fazer essa viagem recebendo essas informações? Olha, é gratificante, porque muitas pessoas não conhecem, não têm noção e nem vivenciam isso em casa, então o respeito do autista é muito importante. É muito importante, porque as pessoas precisam de carinho, muito carinho, muito amor por eles, é muito bom. É bom para a pessoa conscientizar, eu mesmo ouvindo pelo áudio, falo que não é uma doença, é uma deficiência, eu não sabia. A mãe Nara é mãe de autista, o João tem seis anos e foi diagnosticado com transtorno aos dois anos de idade. A mãe conta que a informação ajudou a entender a condição do filho. No início foi mais aceitação, né? No início a gente sempre fica mais retraído para não aceitar, mas depois, hoje em dia, eu já levo isso mais como... Depois que eu entendi o que ele tinha, foi acompanhar e ele já foi melhor. E o João quer falar um oi, né, João? Fala um oi para o pessoal aqui da câmera, ó. Oi. O que você está mais gostando de brincar aqui? Com a massinha. Com a massinha? Sim. O que você fez com a massinha? Com a poça de lama. Belíssima iniciativa, belíssima iniciativa, né? Nós temos aqui nossa audiência, um grupo de autistas que acompanha a gente, né? Meu amigo Arthur. Alô, Arthur Braga, tamo junto.